Tudo que eu tinha Eu posso masticar Rosinha, fico lá e tropear Por isso eu vou voltar pra lá Eu posso masticar Rosinha, fico lá e tropear Canta e vai! Ai 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 uiu Eu tenho que voltar Ai 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 uiu Minha vida ficou lá e tropear Ai ai uiu Eu tenho que voltar Ai ai uiu Minha vida ficou lá e tropear Tudo que eu tinha Deixei lá no trocão Deixei o meu roçado Plantadinho de feijão Deixei a minha mãe Com meu pai e meus irmãos E com a rosinha Deixei lá meu... Por isso eu vou... Só vocês! Eu posso masticar Amigo! Ai 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 uiu Eu tenho que voltar Ai ai uiu Minha vida ficou lá e tropear Minha vida ficou lá e tropear denen Ai 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 ai球 Deixei ative